Num barracão da favela do Vergueiro É na coica de solda E o cavaquinho de oliveira penteado Quando o cavaco se entrava E a coica soluçava Eu entrava de bacharia E a chimangada zambava E a pia saculejava Dia e noite, noite e dia Num barracão, quando a gente patucava Essa coica amavada Chorava como ela só Pois ela gostava demais do meu rite E bem baixinho gemia Genia sim, como quem tem algum dodói Tudo aquilo era pra mim Genia e me olhava assim Como quem diz, alô baibó E eu como bom violão Carregava no bordão Caprichava o sol maior Mas um dia o patrão de horror Foi um rádio que anunciou Com fundo musical Dona Cueca do Sousa Com cavaco de oliveira Penteado se casou Me deu uma bolsa na caquete Eu ia pegar o cavaco O pandeiro me falou Não seja povo, não se escaxa Mulher patrão e cachorra Sem qualquer canto se acha Não seja povo, não se escaxa Mulher patrão e cachorra Sem qualquer canto se acha Não seja povo, não se escaxa Mulher patrão e cachorra Sem qualquer canto se acha O pandeiro me falou, não se escaxa Mulher patrão e cachorra Sem qualquer canto se acha Mulher patrão e cachorra Sem qualquer canto se acha